Central Geral de Combras, é um lugar bárbaro, são 128 estandes, olha, lotadaço de gente, tá vendo, né? Tem uma multidão aqui e, ó, já é bem tarde da noite. Eu vou te mostrar um estande com alguns, só pra você ter ideia como o preço é legal. Você que mora aqui em São Bernardo, tá feito, né, Fátima? Oi, bom dia. Olha, estes anéis aqui são todos chapeados, Fátima? São chapeados com 2 anos de garantia. 2 anos de garantia, tava 15, tá por 5, gente, 5 reaisinho, você leva um anel legalzão. Não tem problema de ladrão roubar, aquelas coisas que me dá, aí é ouro e tal, ó. Agora tem, olha, vestido de viscose por 10 reais, tá bom? Tem várias estampas diferentes aí, ainda bom, né? Porque o calor ainda não foi embora, saia também por 10. A caixa El, que é o que se usa demais no inverno, tá saindo quanto, Fátima? 7 reais. 7, e esse coletinho que você tá vendo preto? Só 3 reais. 3 reais o coletinho tem outras cores diferentes. Maravilha, né? O estande da Fátima tá aqui logo na porta, você vai chegar. Agora eu vou falar com a Débora. Tudo bom, Débora? Tudo bom. Então, olha, tem alguns estandes ainda vazios, são pouquíssimas unidades e o preço abaixou, por serem os últimos. Quanto tá o metro? O metro tá 76 reais o metro quadrado. Estamos com poucos estandes. Por mês. Por mês, tá? 76 reais o metro quadrado. Então, não dá pra perder. Pega o produto que você tem aí, barato, tem tanto produto aí, no próprio Shop Tour barato, né? Compra, revende, monta um estande aqui, você vai ganhar um dinheirinho, vai entrar no comércio, quem sabe não é uma grande solução e um bom futuro da tua vida. Então, olha, como é que a gente faz pra chegar aqui? Aqui você vem pela Via Anchieta, quilômetro 22, sentido Santos. Fica aberto. De terça a domingo, das 10h e 21h, esse preço que eu te dei, até sexta-feira, Rua das Orquídeas, 451, o bairro aqui é? Vila Marque. Vila Marque. Então, olha, a CGC Central Geral de Comus, lugar que você vai adorar.